Olha, uma dupla foi presa arremessando drogas no presídio aqui de Erechim. Foi na tarde da última sexta-feira, quando policiais do Projeto Sentinela avistaram dois indivíduos em um automóvel modelo VW Paraty arremessando objetos para o interior da casa prisional. De posse das características, os policiais então abordaram o automóvel andando lá no bairro Presidente Vargas. Dentro do carro foram encontrados, na verdade, dois pacotes que foram arremessados ficaram no telhado do presídio e eles continham 40 gramas de maconha e um celular. Dentro do carro estava uma dupla de 29 e 21 anos de idade. Eles foram presos e levados para a delegacia e logo após, encaminhados ao presídio aqui de Erechim. Vão ser autuados por tráfico de drogas.